O segundo domingo da Páscoa, a pedido de Jesus Misericordioso à Santa Faustina, é dedicada à Divina Misericórdia. Ele prometeu, quem a celebrar, eu curarei e fortalecerei. Receba a realização desta promessa, dia 19 de abril, às 9 da manhã. Venha participar, Festa da Misericórdia, Missa com o Padre Alberto Gambarini, no Santuário da Divina Misericórdia em Nossa Senhora dos Prazeres, Largo da Matriz, Centro de Itapecerica da Serra. Para mim será uma grande alegria encontrar com você, sua família e amigos, para que juntos nós possamos celebrar a Festa da Misericórdia. Mais informações, 4667-4353 ou no site encontrocomcristo.com.br Olá, que alegria de estar encontrando novamente com você, meu amigo e minha amiga. Eu tenho a grande certeza que hoje você será tocado por Jesus com a mensagem que Ele nos conhece pelo nosso nome e está pronta a nos conduzir pelos caminhos suaves de Deus. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, Parco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Acompanhe o meu Face, Padre Alberto Gambarini. Além das mensagens, orações, reprises, você também tem as nossas transmissões ao vivo. A missa, todo domingo, 10 horas da manhã do nosso santuário e o nosso grupo de oração Avivamento, toda quarta-feira, às 20 horas. Padre Alberto, Facebook. São João de Deus ensina. Cristo é fiel e tudo providencia. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a acreditar nestas palavras. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quando ligamos para qualquer central de serviços, uma das primeiras coisas que nos é pedido é digitar o número de algum documento. Outras vezes também é pedida uma senha e se a esquecemos, fica impossível o atendimento. A impressão é que os números valem mais do que o próprio nome de uma pessoa. Somado a esta situação, também temos o modo desatento como é feito o atendimento pessoal em muitos lugares. Se no dia a dia estamos expostos a estas e outras situações, onde não nos sentimos sendo recebidos calorosamente, existe alguém diferente. E o seu nome é Jesus. Para Ele, não somos mais um no meio de uma multidão. Para Jesus, cada pessoa é realmente diferente e digna de toda a atenção. Ele nos vê como nós somos, ovelhas do seu rebanho. E por isso está escrito em João 10, 3. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Estas palavras são fortes, pois nos revelam que o Filho de Deus, glórias a Deus, nos conhece pessoalmente e pronuncia com os seus lábios o nosso nome. Se neste momento você está se sentindo fraco, triste, desanimado, se neste momento você está desesperado, desesperada, abra o seu coração. Receba esta palavra de Jesus que repete o seu nome. E neste momento está curando você de todo sentimento ruim para renovar a força do Espírito Santo em sua vida. Amém. Fique comigo. No final do programa eu estarei orando por você. Aqui é seu lugar. Encontro com Cristo. Vamos acordar o Brasil para Jesus. E como o programa Encontro com Cristo deseja levar a mensagem de Jesus para que todos possam ter um encontro vivo com Ele. Por isso, eu preciso da sua ajuda com o quanto você puder, associando-se à nossa família. Você vai receber a minha carta mensal, vai em qualquer banco ou casas lotéricas e você estará ajudando a acordar o Brasil. Como? Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br do lado direito e faça a sua doação ou colabore neste banco. Banco do Brasil. Agência 2168, dígito 7. Conta corrente 5000, dígito 8. Agência 2168, dígito 7. Conta corrente 5000, dígito 8. Um abraço de Jesus por você tomar a decisão de fazer parte da nossa família. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini. Quantas pessoas que nos acompanham e estão em um leito de enfermidade? Em casa ou no hospital? Quantas pessoas que estão cuidando dos doentes e precisam também da bênção de Deus? Por isso, se você está doente, não se sinta sozinho. Neste momento, Deus está te visitando para te abençoar. É com esta confiança que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecerica da Serra para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, neste momento, eu estendo as minhas mãos sobre todos aqueles que estão enfermos em casa ou no hospital. Estendo as minhas mãos sobre aqueles que cuidam também dos enfermos. Deus, eu peço, derrama a saúde do Espírito para que tenham fé viva. Derrama a saúde para as emoções, trazendo confiança. Derrama a bênção para a saúde do corpo, porque Tu és a fonte da saúde. e abençoe e santifica esta água, para que todos aqueles que dela beberem possam receber o medicamento espiritual para a sua enfermidade. Amém. Beba um pouco desta água. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, dê a você a bênção da saúde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam, e salve Maria! Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça, de graça dai. Com essas palavras, Jesus nos dá uma direção do que é possível e também do que é preciso ser feito. Deus quer nos curar e podemos ser agentes de cura na vida uns dos outros. Afinal, é de graça. O mesmo Deus que fez milagres e prodígios continua agindo na história, realizando sua obra a todo aquele que crê. Jesus cura as nossas enfermidades. Jesus devolve a saúde para a nossa vida. Jesus quer fazer a obra por completo. Adquira o livro Cura das Enfermidades Benefícios de Jesus do Padre Alberto Gambarini em nossa loja virtual lojaencontrocomcristo.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 e também nas melhores livrarias. Aqui em seu lugar Encontro com Cristo em seu lugar Check em seu lugar em seu lugar em seu lugar Obrigado.